Aqui a gente une o universo de música e psicologia e hoje vamos falar desse cara aí que é um filósofo street, músico, escritor, compositor e a cara do Rio Grande do Sul, Humberto Gessinger, no cada caso, um caos. Humberto Gessinger nasceu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, de 1963, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Filho de um casal de classe média, o Humberto Aloysio Gessinger e a Cacilda Nilza Minatti. Os pais eram professores, a mãe dava aula de geografia, o pai dava aula de latim, francês, português, foi professor no Colégio Anchieta, então os filhos ali tinham essa boiada, estudava lá na faixa, não precisava pagar as mensalidades que eram caras e tal, só que rolava uma dificuldade ali para fazer amigos, os filhos ali, também porque moravam longe da escola. Sobre música, desde novinho ele gostava de vários estilos, ouvia de rock a música nativista, por isso ele começou a ir a pé para a escola para conseguir economizar o dinheiro do ônibus e poder comprar os discos ali. Bem novinho, ele ganhou um violão porque gostava da música, era um garoto, que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, imagina, ele nunca ia imaginar que ele ia fazer essa música ficar mais famosa do que da versão que ele ouvia, que era dos Incríveis. A família também sempre gostou de música, estudava um piano, o pai tocava piano, tocava gaita, inclusive acordava a família tocando gaita, e família grande, o terceiro de quatro filhos, a família fomentava o lado artístico de todos ali, então o Huberto ganhou o primeiro violão lá pelos cinco, seis anos, porque ele queria aprender a tocar aquele som ali, mas era muito novo e acabou usando o violão mais para brincar. Aos 13, sim, aí ele garrou forte no interesse de tocar, fez aulas de violão, de bandolim, saiu tocando a música rapidinho ali, virou um eixo, uma parte central da vida dele. Por essa época, na pré-adolescência, o pai infelizmente morreu por causa de um câncer novo, tinha só 47 anos, nisso a mãe teve que educar os quatro filhos sozinha mesmo, ela conta que quando o pai morreu nessa fase, a grande questão da molecada era ser contra o pai, ser contra a mãe, né? Só que ele, na real, achava que seria legal ter um pai e não fazia parte desse tipo de pensamento, né? E também de comportamento. Então, moleque tímido, responsável, educado, super culto, né? Ele lia pra caramba e escrevia, assim, escrevia muito, tinha várias poesias, aliás, ele disse que tem caixas dessas poesias aí da época até hoje, só que assim, ele não mostrava pra ninguém. Essa timidez acompanhou e acompanha ele até hoje, né? Uma das entrevistas mais legais, assim, que eu fiz no antigo Sofá 89 foi com ele e lá ele disse que sempre se sentiu meio que inadequado antes por causa disso ou daquilo, pós-fama por conta de toda exposição, sempre meio que se sentindo que aquilo ali onde ele tava não era pra ele e falou que continua sempre afinando essa linha entre timidez e exposição. Já falou que até mesmo quando ele tava tocando ali nos palcos, tudo era um pouco difícil controlar o nervosismo e a timidez. Também teve uma vez lá atrás, ele fala que tava numa loja de roupas e foi experimentar umas peças e tal. Quando ele entrou no provador, ele escutou a música dele tocando e essa tinha sido a primeira vez que ele ouviu uma música dele tocando em rádio. E aí o que aconteceu? Ele falou que aquilo deu uma agonia tão grande que ele queria sair dali o mais rápido possível. Ele também não gosta de assistir as entrevistas que ele dá porque ele acha que ele fala muito rápido. Ó, por exemplo, nessa foto aí, ó, super legal, né? Um desenho de papiro ali, tipo um papiro, né? Que ele fez em 1970. A mãe entregou pra ele e aí em 2020 ele postou e escreveu na legenda que sempre foi ruim de traço e de caligrafia. E ó, tá uma graça, tudo mó bonitinho. Olhando pela luz aí da abordagem, né? Que eu trabalho em psicologia, que é a terapia do esquema, que é uma abordagem desenvolvida pelo Jeffrey Young, tem um esquema, né? Entre vários ali, que é o de defectividade barra vergonha. Resumindo, assim, né? Os esquemas são padrões emocionais e cognitivos que duram muito tempo, assim, e que normalmente foram formados na infância ou adolescência. O esquema de defectividade e vergonha é bem naquela pegada ali, daquele sentimento de, ah, eu sou um peixe fora d'água, né? A pessoa sente que tem, sei lá, parece que tem um fio solto, que tá onde não tinha que tá, tem alguma coisa errada. Pessoas com esse esquema aí podem ser mais sensíveis à crítica, né? Ter muito medo de rejeição, se sente envergonhada com bastante frequência. Pode até, por conta disso, evitar umas situações aí onde essas possíveis falhas, né? Sejam expostas ou pode acabar agindo de maneira a compensar, né? E aí tenta ser perfeito em todos os aspectos pra conseguir evitar qualquer tipo de crítica. Agora, pensando numa hipótese, né? Desse paralelo aí da terapia do esquema com o Humberto Gessinger, a timidez e a maneira como ele lidou com a fama, com a exposição pública, nessa decisão de se colocar através da música e letras complexas, né? Letras introspectivas pra caramba, assim, pode ter sido uma forma de lidar com esses sentimentos internos de uma maneira saudável, ali, adaptativa, né? Muitos artistas, inclusive, acabam usando a própria arte como um jeito de processar, né? De comunicar as lutas internas, criando ali um meio seguro pra explorar. É aquilo, ele encontrou na música uma forma de se conectar com o mundo sem ter que confrontar diretamente, né? Suas inseguranças e interações mais diretas e tal. O que muitas vezes pode ser um refúgio seguro pra quem se sente, entre aspas, ali, né? Defeituoso ou fora de contexto. O legal é olhar como os desafios emocionais não precisam ser um impedimento pra realização pessoal e também profissional. Mas podem ser ali, inclusive, canais pra criatividade, né? Pra expressão autêntica. E olha que o Humberto falou que tentou fugir de tudo que foi jeito de ficar exposto. E falou uma vez, zoando, assim, que Deus sacaneou ele. Que olhou pra baixo, assim, e falou, ó, toma que você vai viajar o mundo, vai viajar muito e vai conhecer muitas pessoas. Duas coisas aí, né? Viajar e conhecer pessoas, duas coisas que ele sempre se sentiu desconfortável. Essa forma de enfrentamento também foi muito bem ilustrada quando ele disse que a sua pessoa física é tímida, mas a do CNPJ é artística. Ainda sobre a pessoa física, né? Casada aí, sei lá, vai bater uns 40 anos, mesmo tempo de música, né? Como pessoa do CNPJ. E eu perguntei pra ele também se é isso mesmo que falam por aí, né? Que ter banda é como um casamento. Ele é PHD, pode falar sobre isso. E a resposta foi ótima. Ele disse que a banda, ele vê como um movimento de uma árvore que os galhos vão saindo à procura de sol. E o casamento é o contrário disso. É quando você quer fechar a porta pra se proteger de alguma coisa. É como aquele lugar que o urso vai pra hibernar e ficar seguro. Demais, né? O cara é um filósofo street. Não vou nem falar aqui sobre engenheiros, sobre a parte da carreira dele, dos projetos, porque tem bastante informação sobre isso. Ele é um cara extremamente famoso, né? Então é só você caçar aí que essas informações mais direcionadas à parte profissional, tá facinho. Ele é um filósofo street, né? Instrumentista, cantor, compositor, escritor. E é a cara do sul. Claro, né? Que num momento como esse, como essa tragédia no Rio Grande do Sul, todo mundo, né? Super abalado. Imagina pra ele ali também, né? Inclusive ele postou recentemente no Instagram um agradecimento pelas manifestações de preocupação, de carinho, né? Relativas aí à sua terra. Ele tava fazendo shows em Pernambuco e ele e a equipe não conseguiram voltar pra casa. Por isso eles estão seguindo aí direto pros outros compromissos em outras cidades até que tenha essa possibilidade de volta. E aí ele fecha esse agradecimento dizendo que se por um lado a distância aumenta a brutal sensação de impotência, por outro, nos possibilita ajudar mais gente fazendo um volume maior de doações e também pediu a quem tiver condições que contribua aí com algumas das inúmeras iniciativas legais que estão acontecendo. Bom, pra falar sobre Humberto Gessinger, vamos ver o gente fino, carisma e forma de psicologia e um guiano, Alexandre Vat. Fala aí, Ale, querido! Salve, Luca! E toda a galera querida aqui do Cada Caso, um caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Humberto Gessinger. E olha só, vocês sacaram a trinca de baixistas que a Luca preparou aqui. Ó, hoje nós temos o terceiro já. Foi o Ged Lee, foi o Cristiano Voselic, né? E agora o Humberto Gessinger. Inclusive, não sei se vocês lembram, os gêneros do Havaí eram considerados o rush brasileiro. Então, todo mundo saía logo pra escutar e ver o que os caras estavam produzindo, né? Então é muito legal a gente poder falar sobre a questão aí, um pouquinho da biografia, né? Do Humberto. E aí, olha que legal. A trinca dos baixistas que a Luca preparou aqui pra gente no Cada Caso, um caos. Lembra que eu falei sobre a questão da timidez não ser a mesma coisa que introversão? E que timidez pode acontecer uma inadequação, tanto com extrovertidos, com introvertidos? Aí, vão lá no vídeo do Ged Lee e também do Cristi, que a gente fala um pouquinho sobre essa questão da introversão. Só que aqui no caso do Humberto a gente tem um introvertido que de fato tem uma timidez, porque ele verbaliza isso com a questão da inadequação dele. E a Luca matou a pau ali, na teoria do esquema, falando da questão da defectividade, né? Que o que acontece? Vem uma vergonha, um sentimento ali de inferioridade, que pro Jung seria o próprio complexo de inferioridade. Mas olha só que interessante, ele era um cara que a Luca foi falando, olha lá, o cara escrevia as poesias, né? Já fazia desde criança uma série de coisas que até hoje o cara tem ali aquelas brilhantes ideias e tal, conservando. Então, vocês percebem que interessante? Com a saída laboral que ele fez, a saída de escrever, né? Depois de tocar e tal, que a família tinha muito isso como a Luca falou, né? Da música presente. Então, olha que legal, né? Muitas vezes, as saídas pra que a gente possa fazer, né? Um equilíbrio, ela vai vir através da criação de uma persona. E aí, ele mesmo comenta, né? Que essa persona vinha ali, ele fazia o show, ficava desesperado e tal, cantava as músicas e tal. E não, não vamos nem falar aqui, vamos pra próxima e tal, né? Porque realmente ele se sentia inadequado. Mas, olha só como o inconsciente é belo nesse sentido. E a terapia Jungiana ajuda também a gente, como a terapia do esquema, a fazer essa análise, né? Desses padrões que a gente vai adotando, né? Que, infelizmente, tem a ver com, às vezes, uma situação que eu vivenciei. Às vezes, nem é um trauma, tá? Mas é um medo, um receio que eu tenho. E aí, de fato, eu retroajo ali como uma inadequação. Mas é muito legal, né? Que o Humberto conseguiu fazer toda a jornada dele e tal. Tá na carreira solo já há muito tempo. E eu queria ser solidário aqui, porque o Humberto é lá do Rio Grande do Sul, né? E com certeza nós estamos hoje, né? Num momento, né? Nesse tempo agora, aqui num momento muito importante de solidariedade ao povo lá do Rio Grande do Sul. Tá bom? É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Valeu demais, Ale, por sempre somar aqui com a gente. No Cada Caso, um caos. E a gente volta aí na semana que vem. Valeu demais. Grande beijo e até lá. E me segue no Insta, Luca89FM, pra quem gosta de música e psicologia. Cara, pessoal, só te peço um favor. Acabou uma música, vamos pra seguinte cantor. Quando acaba a música, cara, eu olho pro palco e digo que merda que eu tô fazendo aqui. Eu não me sinto muito um cara que tenha nascido pra essa coisa que eu faço. Sempre que eu vejo ator, principalmente, falando assim, não, eu sou uma pessoa tímida, eu dou vontade de dizer, mas que canalha, como é que pode ser tímido pra fazer uma peça? Mas eu sou assim, agora eu acredito nesse... Não sei o que a gente faz de conta que tá em outro mundo.